Essas imagens feitas por quem passava pela rodovia Geo 070 em Umas na hora do acidente mostram que o avião de pequeno porte parou no meio da pista. Também é possível ver que os bombeiros foram acionados. Uma viatura do corpo de bombeiros de combate a incêndio e uma unidade de resgate também estiveram no local. Na manhã desta quarta-feira, esse avião com três tripulantes saiu do Aeroclube em Goiânia com destino ao Pará. Mas não foi longe. Pouco mais à frente, exatos aqui na cidade de Umas, no quilômetro 40 da Geo 070, o avião começou a apresentar falhas no motor. O piloto então voltou com a nave até Goiânia, mas percebeu que o avião não ia conseguir chegar ao ponto inicial. Então, o piloto voltou com a nave e aqui no quilômetro 40 começou a tentativa de aterrissar o avião. Foi para um lado, para o outro, até que conseguiu parar. Os três tripulantes estão logo mais ali à frente, não querem falar, estão bastante assustados com o acidente, mas contaram que recentemente deram uma manutenção na nave e estava tudo ok. Por isso, pegaram aí sentido ao Pará. Só que no momento de tudo, o pessoal do batalhão rodoviário da Polícia Militar estava fazendo uma abordagem de rotina quando começaram a perceber que algo de errado estava acontecendo com essa aeronave. Batalhão rodoviário, rodovia, não esperava algo do céu, né? Não, dessa natureza não. E aí, como é que foi? Como é que foi a reação de vocês? Porque, obviamente, tinha vidas lá dentro. Com certeza. Mas o Polícia Militar é preparado para a situação extrema, né? Então, de imediato, visualizamos que a aeronave não estava num procedimento normal. E quando deparamos que ela fez a manobra para fazer o posto de emergência, de imediato, a nossa equipe já saiu em disparada para tomar as providências, ou bloquear a via, ou até mesmo, o possível, socorro às vítimas. O avião veio do Pará para ser reformado em Goiânia e agora estava voltando ao estado de origem quando aconteceu a pane no motor. Esse homem estava por perto. Ele diz que viu o avião sobrevoando a região. O senhor mesmo viu a nave passando? Vivei passando duas vezes. Foi por lá assim, voltou, passou aqui baixinho, virando. O senhor imaginou que o final pudesse ser feliz? Não. Pelo jeito que eu vi ele por causa do barulho, eu falei assim... Estava fazendo barulho? Estava fazendo barulho. Estava fazendo barulho muito estranho. Eu pensei que ele nem conseguia até exerir aqui. Populares ajudaram a empurrar a aeronave, que foi colocada em uma área ao lado da rodovia. Esse senhor disse que nunca imaginou ajudar no transporte de um avião. Já tinha imaginado algum dia empurrar um aviãozinho na vida? Nunca. Já empurrou carro? Já, carro foi demais. E avião agora? Avião nenhum, é o primeiro. Amém. Olá. udi. Oi. O chrome bolonhar foi. Oi. Oi.